Nesse fim de semana, a Fórmula 1 volta à Turquia, aonde não tem ido desde 2011. É mais uma pista clássica resgatada pelas necessidades da Covid-19, assim como Imola e Nürburgring, que junto com o Dielo e Portimão, tiveram as melhores corridas dessa temporada. Criada pelo controvertido arquiteto Herman Tilke, o Circuito de Parque Istambul já foi palco de corridas históricas. Ele se situa na parte asiática da Turquia e incorpora trechos famosos de outras pistas. Nele, Tilke homenageou Interlagos e Spa-Francorchamp, reproduzindo o S do Sena de Interlagos e a Oruge. Mas seu trecho mais célebre é a Curva 8, uma esquerda indecida tão longa que sua trajetória ideal obriga os pilotos a fazerem três tangências. É de lá que Felipe Massa guarda suas melhores recordações. Três vitórias seguidas. A primeira, em 2006, foi seu primeiro triunfo pela Ferrari e também o primeiro da sua carreira. A segunda e a terceira vieram em 2007 e 2008, sempre pela Ferrari. Nesse domingo, a grande estrela vai ser Lewis Hamilton, que pode ser sagrarepta campeão se igualando a Mikael Schumacher. Ele tem 85 pontos de vantagem sobre seu companheiro Valtteri Bottas. Basta chegar em segundo para conquistar mais esse título. Se isso acontecer, e tudo indica que acontecerá, todas as atenções se voltarão para a entrevista que se seguirá a bandeirada, na tarde do domingo. Na última entrevista, depois da corrida de Imola, Hamilton deixou todo mundo de queixo caído quando disse que não sabia se estará na Fórmula 1 em 2021. É exatamente por isso que se aguarda a entrevista do próximo domingo com tanta ansiedade. Até agora, Hamilton não renovou seu contrato com a Mercedes, o que é no mínimo inusitado. Na semana passada, ele fez mil elogios a seu chefe de equipe, Totó Wolf. Disse que ele é o melhor chefe que teve em sua carreira e que o sucesso da Mercedes se deve principalmente à liderança que o austríaco Totó Wolf exerce. Totó Wolf, por sua vez, já afirmou que esse é seu último ano como chefe da Mercedes. No ano que vem, vai trocar de posto, mas dentro da equipe. Foi por isso que os elogios de Hamilton despertaram tanta curiosidade. O que estará por trás disso? A relação de Hamilton e Totó vai muito além do que existe habitualmente entre um piloto e seu chefe de equipe. São muito amigos, enorme a confiança entre eles. Para muita gente, como o ex-piloto da Mercedes, Nico Rosberg, Hamilton pode estar em dúvida se vale a pena continuar com outro chefe que não Totó Wolf. Rosberg acha que Hamilton quer ter certeza de que a mudança de função de Totó não vai significar o princípio do fim para a equipe. Não se pode esquecer que, nesse ano, a Mercedes já perdeu o responsável pelos motores, o engenheiro inglês Andy Powell. E sem Totó Wolf, outros podem seguir pelo mesmo caminho. Além da luta entre os dois carros da Mercedes, ou uma eventual reação da Red Bull de Max Verstappen, há outras atrações que merecem atenção nesse grande prêmio da Turquia. Uma delas é a luta pelo terceiro lugar no Mundial de Construtores. Quem está na frente agora é a Renault, mas ela só tem um ponto de vantagem sobre a McLaren e a Racing Point. E a diferença entre ser terceiro, quarto ou quinto nesse campeonato inclui uma enorme diferença na premiação de fim de ano. Como regra geral, aceita-se uma diferença média de 10 milhões de dólares entre os prêmios do terceiro, do quarto e do quinto lugares. Mas com a queda quase irreversível da Ferrari para a sexta posição, o terceiro colocado pode embolsar muito mais. A Ferrari também vai estar no centro das atenções em Istambul. Desde Monza, a oitava das 13 corridas já disputadas, Charles Leclerc conquistou um quarto, um quinto, um sexto, um sétimo e um oitavo lugares, totalizando 40 pontos. Mas Sebastian Vettel só conquistou dois décimos lugares e só marcou dois pontos. O problema pode se agravar caso a Alfa Tauri continue a ascensão iniciada em Monza com a vitória de PR Gasly. De lá para cá, a Alfa Tauri marcou 69 pontos e a Ferrari apenas 42. No momento, a Ferrari ainda está a 14 pontos à frente da Alfa Tauri, mas é uma vantagem bem pequena no campeonato de construtores, onde os dois carros de cada equipe marcam pontos. E na luta dos segundos pilotos, tem sido mais comum Daniel Kivyat marcando pontos pela Alfa Tauri do que Fettel pela Ferrari. Terminar o ano atrás da herdeira da pequenina escuderia Minardi seria mais um ingrediente amargo no caldeirão em que a Ferrari vem se escaldando neste ano. E uma boa olhada no mapa da pista de Istambul já mostra os problemas que a Ferrari deve enfrentar. A reta oposta é extremamente longa, uma má notícia para uma equipe cujos carros não têm potência suficiente para compensar seu enorme arrasto aerodinâmico. Mais uma vez, a melhor tática da Ferrari deve ser apostar na duração dos pneus, uma estratégia que Leclerc sabe explorar bem. Mas existe uma incógnita. A pista foi reasfaltada recentemente. Ninguém sabe como vai ser o desgaste. O que se sabe com certeza é que há duas curvas rápidas e longas, a 2 e a 8, que forçam muito os pneus. Atenta a isso, a Pirelli escolheu seus compostos mais duros para Istambul. Não satisfeita, ainda assim resolveu trocar um jogo dos macios por mais um dos duros. Assim, cada piloto vai receber três jogos do C1, que é o mais duro, três do C2, que é o médio, e sete do C3, o macio. O circuito mede 5.338 metros e a corrida terá 58 voltas. O recorde oficial é de Juan Pablo Montoya desde o primeiro grande prêmio, em 2005. Naquele ano, a Fórmula 1 ainda usava motores V10 e pneus frisados. Montoya fez a melhor volta da corrida em um minuto, 24 segundos, 770 milésimos. Média de 226,693 km por hora. Já o recorde oficial, o da Polo Position, é de Sebastian Vettel, em 2011, nos áureos tempos da Red Bull com motor Renault. Já com pneus slick, ele virou em um minuto, 25 segundos, 49 milésimos. Média de 225,949 km por hora. É um dos raros casos em que o recorde de corrida é mais rápido que o da Polo Position, o que dá uma medida de como a Fórmula 1 perdeu velocidade quando passou dos motores V10 de 3 litros para os V8 de 2,4 litros. A previsão é de temperatura ambiente por volta de 14 graus, o que é bom para todo mundo. Os motores aerodinâmicos funcionam melhor e os pneus sofrem menos. E isso pode se traduzir em mais disputas na pista e em quebras de recordes. Como os carros atuais têm muito mais pressão aerodinâmica e os pneus são muito mais largos, Felipe Massa acha que os pilotos vão fazer a curva 8 sem aliviar o assegurador. Isso vai proporcionar um ganho enorme de tempo e, por consequência, novas quebras de recordes. Por todos os aspectos, são muito boas as perspectivas para essa volta do Grande Prêmio da Turquia. Pena que ele não foi incluído no calendário do ano que vem. Nem Turquia, nem Mugello, nem Portimão, nem Imola, nem Nürburgring. Exatamente onde foram as melhores corridas desse ano. Uma pena. Por hoje é isso. Eu volto na sexta-feira com análise do primeiro dia de treinos. E me despeço, lembrando que vocês podem deixar seus palpites no Bolão do Lito até às 9 da manhã do sábado, na hora da prova de classificação. Para dar seu palpite, é só acessar meu site, www.litocavalcante.com.br. Até sexta-feira. Um abraço grande.